Depois da realização do Outubro Rosa e Novembro Azul, o PSF Vila Nova de Santa Rita do Maraguaia está trabalhando com o Dezembro Vermelho, com uma série de ações voltadas para o Dia Mundial de Combate à AIDS. O dia D aconteceu nesta terça-feira e a campanha é desenvolvida pelas Secretarias de Saúde e Ação Social. O enfoque mesmo é a mudança no estilo de vida da pessoa, que o foco é a prevenção. Então, basicamente, a gente falou sobre prevenção, fez alguns testes, testes rápidos, para a gente tentar melhorar um pouquinho a qualidade de vida da população. Novamente, enfatizando a importância das parcerias. Nós que moramos em município pequeno, a gente sabe da importância de estar sempre fazendo essas parcerias, essas trocas. Por exemplo, o Dia de Combate à AIDS é um dia muito importante, porque a gente enfatiza muito a importância de prevenção, no caso de doença sexualmente transmissível, de estar sempre se prevenindo, estar usando preservativo. Acabou aquela ideia de que existe um público-alvo, um grupo de risco. Não existe mais um grupo de risco. Hoje em dia, a AIDS é uma doença que está, vamos dizer, em todas as camadas sociais. E todos esses preconceitos, tudo isso, são desmistificados através de palestras, através de conversas. E o CRAS, em parceria, juntamente com a Secretaria de Assistência Social, a gente faz esse tipo de parceria justamente para estar conscientizando as pessoas da importância do autocuidado, do autoexame, e de estar sempre participando desses tipos de ações, que é muito importante para que a gente possa ter a qualidade de vida melhor para o cidadão da nossa cidade. Obrigado.